Oi gente, bem-vindos ao podcast literário da RF Sebastião Rabelo. Meu nome é Mayra Letícia, curso nono ano. E a obra que me foi recomendada é A Outra Face, de Deborah Ellis, que conta a história de uma garota chamada Parvana. Ela é afegã e tem que fingir ser um menino para garantir a sobrevivência da família dela. Então, esse livro se passa num cenário de guerra e tudo isso aconteceu com ela quando ela tinha apenas 11 anos e ela se viu obrigada a fazer isso após a prisão injusta do pai. A história se passa em Cabu, na capital do Afeganistão, na época em que o país era controlado pela milícia talibã. E diante dessa série de fatos, eles reprimiam a população, tirando deles vários direitos. E as mulheres, em especial, sofreram bastante com isso. Elas foram obrigadas a usar burcas, que são aquelas vestimentas que cobrem todo o corpo, além de serem proibidas de estudar e trabalhar, que foi o que aconteceu com a mãe de Parvana. E as irmãs foram proibidas de estudar e a mãe de trabalhar, o que fez com que eles atingissem um nível extremo de pobreza, tendo que morar, todos eles, num quartinho, num resto de prédio que acabou sendo atingido por uma bomba. Então, era só um quartinho em metade do prédio. E se as mulheres, nessa época, ousassem descumprir essas regras, elas poderiam sofrer punições físicas ou até serem condenadas à morte. Então, era uma coisa bem extrema. Mas, mesmo assim, Parvana foi bem corajosa de fazer isso para ajudar a família. A obra trata de temas bastante marcantes e fortes, como a importância da educação feminina, a persistência e a coragem de uma nação, porque eles se negavam a serem dominados. Esse povo se negava a ser dominado por essa milícia. E a desigualdade social, o extremismo religioso, a violência da guerra, a visão das crianças dentro da sociedade patológica e a opressão de regimes autoritários. São temas bastante fortes tratados nessa obra. A leitura, ela é bem rápida, por conta do livro ser curto, mas os tópicos que são tratados são de uma digestão bem lenta e complicada. E parece muito impossível de acreditar nas injustiças que acontecem. Nesse livro, você fica bem, como eu posso dizer, você tem aquela sede de injustiça, de querer fazer alguma coisa, mas, ao decorrer do livro, por ser narrado de uma forma infantil, por ter sido escrito num tom infantil, suaviza um pouco a dor e a crueldade que se passa por trás da realidade desse povo sendo controlado e torna o texto um pouco tolerável para os leitores que são mais sensíveis. Na minha opinião, né, eu confesso que, a princípio, eu achei o livro meio chato e até cheguei a deixar ele de lado, mas um dia eu decidi dar uma segunda chance a ele e simplesmente me apaixonei por esse livro. Débora Ellis conseguiu passar bem todos os dramas, as dúvidas, os medos de como é viver. E até mais que isso, né, ser uma garota, uma mulher em um país com cultura diferente a respeito do comportamento em relação à mulher. Eu indico esse livro para todos que gostam de história e cultura e é interessante saber como o próximo, apesar de ir distante, pensa e por que se comporta de tal maneira para que a gente possa entender melhor. Essa história, ela é simplesmente maravilhosa e eu só tenho a dizer uma coisa. Leiam esse livro. Leiam esse livro. Leiam esse livro. O que é isso?